Quando há uma restrição de entrada no local onde o evento está acontecendo, e aqueles que porventura possam ser contrários a essa fala, tem que necessariamente ficar nos corredores. Então não poderia deixar de, em primeiro lugar, fazer essa observação. Em segundo lugar, a senhora Ioane, com todo respeito, de forma polida, para que a gente possa manter um diálogo muito aberto. Eu acho que é muito relevante que a senhora conheça também a geografia política, já que a senhora está em visita ao nosso país, daqueles que muitas vezes acertam, em momento nenhum. Eu responsabilizo a senhora por isso e nem generalizo, mas é importante dizer que a forma como a presença foi realizada faz com que muitos utilizem esse espaço de tribuna e muitos daqueles que, inclusive, defenderam a ditadura militar no Brasil e que, em momento nenhum, se preocuparam com a liberdade dentro do nosso país. É importante que a gente possa fazer essa pontuação. Um segundo ponto que nós não podemos deixar de dizer, e que é importante também que a gente possa aqui fazer uma observação. Olha, eu vou pedir aos deputados que possam respeitar o meu direito de fala com toda liberdade. Eu respeitei as falas dos deputados em vários momentos, discordando de muitas delas. E ninguém ouviu de mim aqui uma observação, o contrário que fosse. A única coisa que eu estou pedindo aqui é o direito à liberdade de expressão. Nada mais do que isso. Então, para concluir, presidente, eu acho que é importante que a senhora Ioane saiba a geografia política do que se coloca. Em determinados momentos, a sua presença, e digo mais uma vez, não há responsabilidade por isso, faz com que muitos utilizem esse momento como um palanque, Inclusive aqueles que no Brasil são responsáveis pela concentração das terras e das riquezas, e que desenvolvem discursos teóricos e livros para que essa defesa seja realizada. E aí, eu não posso deixar aqui de fazer uma observação. Eu acho que a gente deve ouvir com todo o sentimento de responsabilidade o que fala a senhora Ioane. Agora, qualquer tipo de colocação, no sentido de que a senhora Ioane possa amanhã assumir o comando político de Cuba, eu acho que só pode representar para nós aqui um disserviço, a própria tarefa que ela está realizando. É muito ruim. É muito ruim que a coisa descambe para esse lado. E aí, respeitosamente, presidente, eu vou aqui fazer algumas perguntas à senhora Ioane. E não são perguntas que dêem o sentido de desqualificá-la, muito pelo contrário. A posição dela sobre o regime cubano ficou explicitada no documentário apresentado, ficou explicitada em vários pronunciamentos públicos realizados. Mas eu posso desatentamente não ter observado, e aí é no sentido de conhecer, de conhecer as opiniões políticas e as opiniões relativas à liberdade de expressão de quem visita o nosso país. E eu gostaria de saber, senhora Ioane, qual é a sua posição, de forma livre, porque hoje a gente está tendo aqui essa possibilidade de fazê-lo, qual é a sua posição em relação à prisão de Guantanamo colocada dentro do território cubano? Uma segunda pergunta que eu não posso deixar de fazer. Qual é a sua posição, porque a gente falou aqui muito em direitos humanos, e o direito humano é universal, ou seja, ele não pode ter uma realização somente quando ele te interessa, porque quando é para uma ditadura militar no solo do seu país para violar direito humano, você fala que aquilo não tem grande importância, mas quando é para, no final das contas, defender, teoricamente, um regime contrário em outro país, a posição é adversa. Então eu queria saber qual é a sua posição sobre a prisão dos cinco cubanos que estão nos Estados Unidos, com restrição de visitação, e com todo tipo de ferimento aos direitos humanos naquele país. Gostaria de saber também uma posição nesse sentido. Uma terceira coisa para concluir, presidente. Por favor, não está concluindo. Presidente, presidente, liberdade de expressão, eu ouvi discurso aqui. Presidente, eu ouvi, 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 eu ouvi aqui discurso que foram muito mais longos que deu. Eu acho que é um sarjetão novo quanto é do Fidel. Então vamos lá. Está calma aí com a palavra. Obrigado, presidente. Pergunta sobre o Fidel. Um terceiro ponto que eu não posso deixar aqui também de perguntar, e digo aos companheiros que estão aqui me interrompendo, que na hora das suas palavras eu não farei o mesmo em respeito da liberdade de expressão. Em relação, eu queria saber da senhora Joane, a posição como cidadã cubana e como cidadã do mundo, sobre o bloqueio econômico da Cuba. Eu considero que é importante essa exposição. E uma quarta pergunta também, que tem uma relação. É engraçado, é engraçado o que eu fiz aqui. É engraçado o que eu fiz aqui. É engraçado o que eu fiz aqui. Eu não fiz aqui. Nenhum. Na administração. uma defesa de mérito. Mas quando se coloca e se fala em liberdade de expressão, quando uma opinião vem para dialogar e discutir, a não ser o pensamento único colocado, há uma reação e muitas vezes que passa do tom. Eu só quero concluir minhas palavras. Eu vou aguardar. E um quarto ponto que eu considero importante também. A senhora Ioane está fazendo um conjunto de visitas a vários países, podendo tratar daquilo que ela considera que seja relevante. E aí muito foi falado aqui em transparência. E eu considero esse um item fundamental para uma ação política como essa. Uma ação que vem sendo desenvolvida e que tem o meu respeito. Não há aqui qualquer tipo de agressividade de natureza pessoal. Mas em nome dessa mesma transparência, eu acho que é importante publicamente ser colocado o financiamento dessas ações de natureza política e pública. Eu gostaria de lamentar os deputados federais que interromperam a minha fala e dizer, concluindo, presidente, que esses deputados federais deveriam ter uma aula de liberdade de expressão.